Fala galera, beleza? Hoje aqui continuando os nossos vídeos da nossa lista 100% E hoje galera, a gente vai fazer as missões de paramédico A localização aqui vai ser em Angelpine, é o lugar mais fácil Porque os pacientes só aparecerão em Angelpine Então fica tudo muito próximo e bem facilitado O que eu vou estar fazendo aqui galera, vai ser abrir todas as portas da ambulância Porque isso facilitará ainda mais a missão Tipo, já fica muito fácil só de a gente estar em Angelpine Porém sem as portas, os passageiros não precisam abrir a porta Então fica muito mais rápido eles entrarem, você não vai ter problema em esperar muito E assim você já pode sair com o carro e buscar o próximo passageiro A localização da serra elétrica vai estar sendo mostrada agora É no clube de golfe ali em São Fiel Então após ter feito isso, é só entrar na ambulância E você já pode estar começando a missão Na missão de paramédico galera, você ganha uma graninha legal até Mais ou menos uns 45 mil, por aí E consiste simplesmente em buscar pessoas e levá-las de volta ao hospital Você tem que fazer isso por 12 níveis para completar tudo E a cada nível vai sendo acrescido mais um paciente que você tem que buscar Não tem problema depois que você já entregou eles a atropelar Porém, enquanto eles estão ali você não pode matar nenhum Porque senão isso vai falhar a sua missão É por isso também que eu gosto de deixar as portas abertas Porque fica mais difícil de vocês atropelarem esse se estiver de ré e tal Sempre vai deixando aí a sua porta mais próxima do passageiro As portas que você tem livre, por exemplo, quero deixar o passageiro na porta da frente Deixa ele para a porta da frente, às vezes ele vai acabar entrando atrás e tal Mas isso acontece E aqui em Angel Pine fica muito de boa Porque Angel Pine é bem pequeno E os passageiros só aparecem ali Então você não tem problemas em ter que ir em outra cidade Eu quando fiz o 100% da primeira vez Não sabia que o melhor lugar era Angel Pine E eu fiz em Dilymore, se eu não me engano, Palomino Creek por ali E você tem que buscar os passageiros muito longe Em várias cidades e tal O que acaba dificultando muito E às vezes nem dá para passar Não faça essa missão em Los Santos Porque fica muito difícil Porque Los Santos é muito grande Vai ter muito tráfego Vai ter muitos lugares longe Para você ir buscar os passageiros Então não vai ser fácil Aqui nos primeiros níveis é bem de boa Porque você só vai ter 3 passageiros mesmo 3, 4, por aí Quando começam a aparecer 6 Para mais, você precisa dar várias viagens com ambulância É mais interessante que você se planeje Para buscar todos que estão longe de uma vez Porque assim você ganha mais tempo Fica bem mais fácil de buscar os passageiros Que estão restando Só que aqui em Angel Pine Por ser muito pequeno E eles só aparecerem aqui É bem de boa Você vai ver que muitas vezes o tempo aí Vai ter 3 minutos E eu não vou precisar nem de um Para buscar todos os passageiros Então sem dúvidas Angel Pine é um facilitador enorme Tirar as portas também ajuda bastante Porque os passageiros vão entrar muito mais fácil Não vai ter que abrir a porta Você não vai ter que esperar ele Terminar a animação de entrada dentro da ambulância Para poder sair Porque se você não espera ele Ele vai cair para trás E você vai ter que voltar a buscar ele Então facilita muito Mas se você não quiser buscar a serra elétrica Para fazer isso Não tem problema Você pode ir com as portas normalmente Você só vai ter que esperar um pouquinho mais A cada parada Aqui no nível 4 A gente está com 4 pacientes Então a gente vai ter que dar 2 viagens com ambulância Então enche a ambulância a primeira vez E depois volta a buscar o cara que ficou sozinho Você pode estar ligando também a sirena da ambulância Para facilitar o seu caminho Aí os carros saírem da sua frente Ou esperarem você passar Agora chegando no nível 6 galera A gente vai ter o nosso último nível Que a gente dá apenas 2 viagens E note aí que eu olhei no minimap E me programei para buscar os 3 que estavam mais longe Porque seria bem mais fácil depois A gente buscar aqueles 3 que estão na mesma rua Na rua bem próxima ao hospital Caso você opte por não fazer em Angel Pine As missões de ambulância Elas vão ser bem mais desafiadoras Vai ser bem mais complicadas E vai demorar bem mais para você fazer Porém se você quer um desafio E quer jogar no modo Hardcore Vai na fé Porém eu recomendo muito Angel Pine Porque fica muito mais fácil Você está em um lugarzinho bem pequeno A ambulância é bem ágil Quase não tem trânsito Então você não vai bater muito Os passageiros spawnam todos No mesmo quarteirão Então não tem muito por que não escolher Angel Pine A não ser que você queira realmente um grande desafio Chegando então no nono nível Faltam apenas 3 para a gente completar totalmente a missão E receber a nossa recompensa E a porcentagem do 100% Aqui a gente segue sempre com aquela mesma estratégia De pegar os 3 passagens mais longe Levar eles ao hospital E depois buscar os que estão mais próximos do hospital Gerar GTA Sandras no 100% pode ser bem desafiador Porque vão ter algumas missões que são bem complicadinhas Mas seguindo algumas dicas aí que eu vou estar passando Vai ficar bem mais fácil Bem mais tranquilo de você fazer Então já deixa o seu like Se inscreve no canal para não perder essas dicas E ainda acompanhar a minha jornada aqui até o 100% Eu recomendo que você faça um checklist aí Pode ser do jeito que você conseguir Para você não se perder nas missões No que falta para completar o 100% Porque as vezes depois de fazer muito Você pode acabar se perdendo E não lembrar o que você ainda tem para fazer Como a ambulância é um carrinho bem estável Bem ágil Bem tranquilo de se conduzir Você pode estar sempre pegando alguns atalhos Que ela não vai capotar Como o carro de bombeiros por exemplo E chegamos aqui no último nível galera Onde a gente vai precisar da 4 viagens Com a ambulância cheia Para estar finalmente completando E recebendo aí a nossa recompensa E a porcentagem que a gente precisa Para o 100% Aqui a gente recebe uma recompensa bem interessante Que facilita muito a nossa jornada No decorrer do jogo Fica aí até o fim da missão E você vai descobrir qual é E é uma missãozinha até que bem divertida E desfazer É bem legal Você vai andar bastante com o carro aí E simplesmente ficar levando o passageiro Para um lado e para o outro As vezes atropelando gente Para salvar a gente Porque é assim que a ambulância De ter assentos funciona Você atropela uns para salvar alguns Sempre dá uma olhada ali Quando você descer no hospital Seu número de assentos livres está 3 Porque daí todos desceram Porque as vezes pode ficar um ou outro Dentro da ambulância E você vai acabar perdendo aí Um assento de graça Acabamos de buscar aí O nosso último passageiro Estamos chegando agora ao fim da missão E a gente está com muito tempo sobrando aí Já que Angel Pine é um facilitador enorme Aqui a gente recebe 12.200 Por ter completado as missões E agora a nossa vida está aumentada ao máximo Então a gente tem o máximo de vida aí Por completar as missões de Parameter Se essas dicas te ajudaram Deixa aí o seu like E se inscreve no canal Para receber mais dicas E mais conteúdo como esse Fiquem bem Um abraço Um abraço